Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma salada salada mimosa, também conhecida como salada em camadas fica uma delícia, bonita e fácil de fazer então vamos conferir a receita? e para compor minha salada eu vou utilizar azeite, sal, pimenta do reino, maionese que eu coloquei no saquinho só para facilitar na montagem cebola roxa, porque além de ser mais suave a cor dela ajuda a dar aquele colorido na salada aqui eu deixei ela bem picadinha tomatinho cereja cheiro verde, salsinha e cebolinha bem picadinhos frango desfiado, aqui eu utilizei filé de frango eu refoguei ele com alho, sal, pimenta do reino, um pouco d'água e deixei cozinhar assim que estava macio eu desfiei vou deixar as quantidades certinhas na descrição para vocês aqui também eu tenho duas batatas e duas cenouras todos cozidos, já estão cozidos e descascados sete ovos cozidos, separei clara de gema e antes de começar a montagem eu vou utilizar aqui um ralador esse meu aqui ó, ele não é nem muito grosso nem muito fino mas você pode utilizar o ralador que você tiver na sua casa eu vou ralar aqui nesse ralador a batata, a cenoura, a clara do ovo e a gema do ovo assim que eu tiver ralado todos esses ingredientes eu volto para a nossa montagem terminei de ralar todos os ingredientes batata, cenoura gema de ovo e clara aqui eu vou utilizar uma forma que as medidas são 5 centímetros de altura por 21 centímetros de diâmetro você pode fazer do tamanho que você quiser a forma que você tiver em casa estou utilizando aqui uma forma de fundo removível untada com um pouquinho de azeite e eu vou começar fazendo aqui ó uma camada da batata cozida ralada no fundo vou colocando coloquei a batata e agora aqui por cima eu vou temperar um pouquinho de sal um pouquinho de pimenta do reino e um fiozinho de azeite venho com a colher novamente e agora vou apertar para deixar essa batata bem certinha na forma bem espalhada e bem compacta batata bem certinha vou colocar um pouquinho de maionese e espalho também agora vou fazer o mesmo processo com a cenoura vou colocar por cima espalhar, temperar e apertar bem cenoura temperada e já apertada faço também uma camada fina com maionese mais uma camada concluída vou colocar o meu frango o frango eu não vou precisar temperar porque eu já temperei é só espalhar e apertar bem frango bem apertadinho uma fina camada de maionese agora uma camada da cebola roxa lembrando que você pode substituir ou acrescentar o ingrediente que você quiser nessa salada cebola colocada mais um pouquinho de maionese próxima camada clara de ovo tempera um pouquinho aperta bem venha com a maionese que aqui ela faz o papel de colar todas as camadas além de deixar temperada e saborosa e agora aqui utilizando o cheiro verde vou fazer um círculo em volta aqui e vou deixar o meio para colocar as gemas contornei toda a salada com o cheiro verde e agora aqui no meio eu vou colocar a gema de ovo ralada salada montada vou colocar um pouquinho de sal aqui na gema e um pouquinho de azeite não vou colocar pimenta do reino porque eu gosto dela assim bem amarelinha agora vou finalizar decorando com tomatinho cereja e está pronta a minha salada agora vou levar à geladeira por pelo menos uma hora só para ficar bem geladinha bem refrescante para a gente desenformar e chegou a minha hora preferida desenformar e provar vou utilizar aqui um potinho para retirar da forma e olha que coisa linda gente como não é uma torta nem um empadão eu não vou conseguir remover o fundo da forma então eu vou deixar e você pode ainda finalizar aqui ó colocar em volta batata palha agora sim receita finalizada se você gostou da sugestão gostou dessa ideia não esquece deixa pra mim aquele like compartilha bastante esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal da Li se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também e agora provar essa salada muita camada de sabor meus amigos que espetáculo de salada pode fazer e a receita é boa perfeita para qualquer ocasião não somente no natal e ano novo eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí